Amiga, desculpe, mas eu vou ter que te falar as verdades. Quando é que você vai cair na real, entender que você está errada? Esse seu jeito de querer ser melhor do que os outros e de querer humilhar as pessoas é ridículo e não vai te levar a lugar nenhum. Independente do que você tenha ou do que você se acha ser, não importa, porque aqui na Terra tudo é passageiro e daqui ninguém leva nada. E outra, nós somos filhos do mesmo Criador, Deus, e para Ele todos nós somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. E nós temos que valorizar as coisas do céu, porque essas sim são eternas. Agora vê se você acorda, entende que você tem que mudar esse seu jeito de ser, esse seu jeito orgulhoso, tá?